A clínica de reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momento de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semi-olímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e três galpões destinados a cursos profissionalizantes, para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Como uma mesa farta especial, preparada no deserto. Como água fresca do manacial, vinda no momento certo. Como chuva que cai em pleno verão, faz brotar uma semente. A cifra das promessas do Senhor, na esperança do crente. Deus faz assim. Aleluia! Deus faz assim. Queridos amados, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Estamos com mais uma oração do dia no ar. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe e Deus abençoe a sua vida. Aleluia! Bom dia, minha pretinha! Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, meu pastor, meu amor. Bom dia, bom dia. Olha, amor. Como parece com você a ovelhinha que raninha é Deus. Parece com eu. Aí é eu ou é você? Aqui é você. Olha assim. Eita, bom dia. Aqui sou eu. As duas ovelhinhas de raninha. Que o nosso Deus venha nos abençoar. Beijinho nas nossas ovelhinhas. Já agradeço a Deus pela vida de cada um e que Deus venha se fazer presente e que ele seja o nosso condutor para nos guiar neste dia até o fim. Em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Amor, irmão, vamos falar hoje sobre mente. Eita. Vamos falar sobre mente, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara sobre tudo isso. Você sabe que na nossa mente está aquilo que você pensa, aquilo que você imagina. Existem muitas pessoas que se tornaram pessimistas, se tornaram pessoas sem esperança, sem vontade de lutar para vencer. Exatamente porque começaram a achar que eram derrotadas. Aquelas pessoas que antes de começar a luta já iam dizer, não, não vai dar certo. Muitas dizem, eu não tenho sorte. E nós temos que tomar muito cuidado com nossas mentes, nossos pensamentos e influenciam nossas ações. Bons pensamentos guiados por Deus levam ao bem, mas os maus pensamentos levam ao pecado, à derrota. Por isso precisamos renovar a mente para focar nas coisas que são de Deus. Deus conhece os pensamentos da nossa mente. Nossos pensamentos e nossas intenções podem tornar em ações puras ou impuras. Quando renovamos a mente, ficamos mais cheios da graça e das bênçãos de Deus. Por isso que é importante ter uma mente saudável. Veja aqui, Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Como é forte, hein? É sim. A palavra de Deus aqui está dizendo assim, não pense como o mundo pensa. O mundo respira derrota, respira guerra, respira doença. Seja otimista com fé. Com fé naquele que muda as coisas, os diagnósticos médicos. Naquele que tem todo o poder para fazer com que aquilo que você pensava que ia dar errado vai dar certo. Verdade. Que a nossa relação com Cristo muda o nosso pensamento, né? Exatamente. Totalmente. Olha Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aleluia. Você vê, amor, que a palavra de Deus fala só incentivando as pessoas a pensarem nas coisas boas. Verdade. A lutarem pelas coisas boas. Direcionando nossas vidas pelo caminho da vitória, né? Deus disse em 29, 11, de Jeremias, eu é que sei os pensamentos que têm o respeito de vós. São pensamentos de paz e não de guerra. Para no fim dar a vocês aquilo que vocês desejam. Então, Deus quer exatamente que a nossa mente pense naquilo que é melhor. Olha o que está escrito em Deuteronômio 11, 18. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-se como sinal nas mãos e prendam-se nas testas. Aqui você vê isso até hoje, nos dias atuais, nos judeus ortodoxos da Israel. São passagens da Bíblia. Eles pegam uma caixinha pequenininha de couro, botam uma cintazinha de couro, botam aquela passagem da Bíblia dentro e botam aqui na testa. Aleluia. Ou prende aqui no peito e a passagem fica aqui, como fosse no meu coração. Guarde na minha mente, no meu coração, a palavra de Deus. Esses filactérios são usados até hoje pelos tradicionais, pelos ortodoxos, né? Olha o que diz o salmista no Salmo 26, nos versículos 2 e 3. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Aleluia. O salmista está dizendo assim, me sonda, Jesus, né? E veja em mim, Senhor, que eu procuro andar na tua presença, que eu procuro viver no espírito e não na carne. Olha Romanos 8, 5, 6 e 7. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Está vendo? Mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete a lei de Deus, nem pode fazer. Glória a Deus. É aquilo que a gente às vezes fala no culto do lar, fala na igreja, né? Nós se alimentarmos mais a carne, a carne prevalecerá. Verdade. Mas se alimentarmos o espírito, o espírito prevalecerá. Então Deus nos deu a oportunidade do livre-arbítrio para nós decidirmos o que é que eu quero mais. Eu quero mais intimidade com Deus ou quero pertencer a esse mundo? E a palavra de Deus diz que você é amigo do mundo, já se constitui inimigo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Por isso nós temos que ter uma coisa na nossa mente. Nós não somos daqui e não viemos para ficar. É verdade. Nós temos que acreditar que Deus tem um plano perfeito e esse plano já foi executado, que foi o sacrifício de Jesus Cristo, para que nós fôssemos renovados e adotados como filho dele através do sacrifício de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram uma era a mente e o coração, ninguém o considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Aqui estava falando que a igreja primitiva, ela foi uma igreja que as pessoas se desprenderam tanto do mundo que faziam doações tremendas e viviam a fé que eles tinham. E a palavra de Deus também vai nos dizer que Deus, Ele sonda os corações, Ele conhece os corações, ninguém mais do que Ele. Olha Giremeias 17, 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eita Deus, você está vendo o que Deus está dizendo para recompensar de acordo com o proceder, a conduta e as obras que são feitas. Aleluia. Por isso que vale a pena andar no caminho do Senhor. Glória a Jesus. Veja Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou o escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, eu sou prisioneiro em Cristo, né? Estava falando das celas, das prisões, mas estava falando especialmente que quando ele disse, eu já reputei tudo por estrume, eu já deixei tudo para trás, a mim eu sigo para frente, sigo para o alvo. Ele estava dizendo assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava com a mente completamente inundada do Espírito Santo, vivendo as coisas mais tremendas da vida. Aleluia. A ponto de ser arrebatado ao terceiro céu e testado com Deus lá. Romanos 11, 33 e 34. Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos inecrutáveis. O seu caminho, quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? A Bíblia está falando da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente de Deus? Ninguém. Por quê? Porque é insondável, né? E quem foi o conselheiro de Deus? Ninguém. Aleluia. A Bíblia está dizendo assim, a sabedoria dEle, a grandeza dEle, a soberania é algo tão tremendo que ninguém conseguiu alcançar isso e jamais conseguirá alcançar. Mas um dia teremos intimidade por estar com Ele e o Espírito Santo já nos faz viver isso aqui, né? Aquilo que a palavra diz que a gente nunca imaginou, nunca desceu o coração do homem é exatamente aquilo que está preparado para nós na Nova Jerusalém. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Isso aí. Amados, quantas vezes imaginamos o fracasso e Deus nos dá a vitória? Quantas vezes pensamos que não conseguiríamos e Deus nos deu a vitória? E nós temos que ter a certeza de que muitas coisas que nós, crentes, vivemos e cremos é loucura para o mundo. O mundo não entende. O mundo não entende e o crente não está vendo as coisas acontecer e dizer vai acontecer. Aleluia. Profetizar e dizer eu profetizo no nome de Jesus. Aleluia. Esse poder que há na fé, esse amor grande que nós temos por Jesus Cristo, por saber que Ele faz, é que às vezes deixa o mundo meio perdido. Por isso que existem tantas pessoas que dizem que os crentes são tudo doidos. Nós somos mesmo, nós somos maluquinhos mesmo. É verdade. O Evangelho é loucura. É verdade. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discirne todas as coisas e Ele mesmo, por ninguém é decimito. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Oh glória, nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque nós vivemos isso que é maravilhoso, que é crer no invisível para viver o impossível. Que você que está aqui ouvindo agora, esta oração da manhã, tome isso para você. Coloque na sua mente, sou filho ou filha de Deus? O meu Pai é amoroso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tudo pode. E diga para você mesmo, eu tenho certeza, coloque na sua mente, que o meu Pai não deixará que o meu pé vacile. Meu Pai firmará meus pés na rocha, que é Jesus Cristo, e chegará com providências na minha vida. Diga isso para você, para que você tenha certeza de que Deus está no controle da sua vida. E que você está recebendo essa palavra exatamente para que tome esta atitude de fé. Eu creio que o meu Deus chegará com providência, eu creio que o meu Deus salvará a minha casa, eu creio que o meu Deus salvará toda a minha família. E assim acontecerá. Verdade. Porque nós somos filhos de Deus, temos um chamado de Deus, e Deus ama fazer aquilo que agrada a nós, que somos seus filhos. Verdade. Ore conosco agora, igreja. Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, nós queremos agradecer, Pai. Obrigada, Pai. Agradecer, Deus, porque nos momentos mais difíceis, podemos ouvir a Tua mão, ver e sentir a Tua mão poderosa sobre nossas vidas. Pai, ouvindo a Tua voz, dizendo, não temas, eu sou contigo, não te assustes, eu sou o Teu Deus. Aleluia. Essas palavras, Deus, elas estão aqui no nosso coração. Sim. Elas nos fazem crer, Deus, que o Senhor nos ama de uma maneira tão extraordinária que jamais deixará, Pai. É, Pai. Que algo aconteça que esteja fora do Teu controle. É, Deus, é no Teu controle, Pai. Pai. Abençoa, Pai, poderosamente cada um dos Teus filhos e filhas que estão conosco. Sim, Deus, faz assim, Pai. Enche-nos da Tua santa e maravilhosa presença. Sim, Pai. E concede-nos, Deus, que possamos ver a Tua glória a cada dia, através de cada criança, através da natureza, através de tudo, porque a Palavra Santa diz que os céus e a terra proclamam a Tua grande glória. Aleluia. Abençoa, Deus, Deus, Deus amado e Deus querido. Abençoa, Pai. Abençoa, Paizinho. Abençoa, Deus, Deus, a paz, a felicidade. Pai, atende os pedidos dos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a Igreja Pão da Vida, Deus. Concede a Ele o que eles estão desejando para que saibam que esta obra é Tua. É, Pai, Senhor. É uma obra, meu Pai, Senhor, que nasceu no Teu coração. Nós pedimos, Pai, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa encher todos da Tua santa e maravilhosa presença. Aleluia. E que tudo, meu Deus, seja para a honra e para a glória do Teu santo, eterno e poderoso nome. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado, Paizinho. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Paizinho. Eita, Glória. Nosso coraçãozinho. Cheio do amor de Deus. Cheio do amor de Deus. Beijo. Beijo. Fica na paz. Beijo. Vamos dar um beijinho no nosso beijo. Beijo, Senhor. Um abraço cheio do Espírito Santo às nossas ovelhinhas amadas. Beijo carinhoso. Muito obrigado por estar aqui conosco. Terezinha. Terezinha. Deus abençoe, queridos. Fica na paz. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe. Continue conosco. É verdade. Beijo. Beijo. Obrigado. Obrigado. Fica na paz. Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares. Um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer.